Que é o primeiro teste do microfone de lapela da Ulanzi, é o UW-Mic 10T Então tá ventando bastante, ele é esse pequenininho aqui ó, tá vendo? Ele é bem pequenininho, bem compacto Eu tô na área externa aqui do prédio, aí tá ventando bastante Passando os carros na rua, o pessoal ali conversando Aí eu quero ver a qualidade de áudio, né? Qualidade de áudio desse microfone Depois eu vou fazer um teste dele sobre distância e um comparativo desse microfone aqui Com o da Le Long O da Le Long custa 60 reais E esse daqui ele custa... No Mercado Livre, se você pegar... Eu peguei um só, né? Não peguei caixinha que vem dois não Um só ele custa 288 reais No AliExpress Tem um desse aqui que é o J12 O J12, ele já vem dois Você paga aí mais ou menos 150 reais Mas eu peguei esse aqui Então vou fazer o teste com esse aqui Aí a gente vai ver aqui ó, tá ventando Aqui não dá pra ver no vídeo, mas tá ventando aqui, incrível Tá ventando e tem bastante movimento de carro aqui na rua Aí vamos lá E espero que goste E não se esqueça de deixar seu like aqui no canal Te vejo na próxima Tchau 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 Tchau